Diferença entre ele e eu A tempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada e na dele meia e cobertor É que com ele você tenta, comigo você chega e senta Tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo É que com ele você tenta, comigo você chega e senta Tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo feita É onde o amplificador E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada e na dele meia e cobertor É que com ele você tenta, comigo você chega e senta Tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo feita É que com ele você tenta, comigo você chega e senta É que com ele você tenta, comigo você tenta, comigo você tenta, comigo você tenta Você tenta, comigo eu vou te dar Obrigado.